O mundo acompanha de forma apreensiva o conflito entre Israel e o Hamas. Uma fotógrafa piauiense que mora a 30 quilômetros ao norte de Tel Aviv, que é o centro financeiro de Israel, relata como é que está a rotina em meio à guerra. A Rayana Mouzinho tem as informações. Rayana. Até o momento, o governo de Israel confirma, além da destruição de casas e prédios, a morte de mais de 1.600 pessoas de ambos os lados. O Itamaraty confirmou também a morte de um brasileiro. Outros dois seguem desaparecidos. Nós conversamos com a fotógrafa piauiense Naila Troudsbeteguer, que ela é nascida em Teresina e mora há três anos em Israel. Ela conta que essa não é a primeira vez que ela vive uma situação parecida no país, mas que dessa vez a situação chocou a todos. Ela disse à nossa equipe de reportagem que amanheceu no sábado, já com informações de que não deveria sair de casa. E que, ao acessar as redes sociais, teve conhecimento da gravidade do ocorrido e dos ataques terroristas. Vamos ouvi-la. Na hora, eu não consegui entender como esses terroristas conseguiram entrar em Israel. Em princípio, falaram de dez terroristas. Uma coisa que ninguém sabe explicar como aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Porque, para quem não sabe, na faixa de Gaza, entre Gaza e Israel, tem uma proteção muito grande, um muro de não sei quantos metros de altura. Eles se infiltraram em várias casas, fazendo refém. Muitas pessoas foram feitas reféns, muitas pessoas foram assassinadas a sangue frio. Naila diz ainda que todos no país acreditam no sistema de defesa de Israel, mas que as imagens que circulam nas redes sociais de sequestro de jovens, adultos e crianças chocou a todos. Ela afirma que, até o momento, no país, apenas supermercados e farmácias continuam funcionando. Eu moro em Natânia, uma zona mais afastada de todo esse conflito. É cerca de 30 quilômetros ao norte de Tel Aviv. As escolas não estão funcionando, ou seja, os meus filhos estão em casa. Os shoppings também estão fechados. Só funciona o mercado essencial, farmácia, supermercado. De resto, está tudo fechado. Só nos resta esperar. Esperar em casa, com segurança. Tentar ajudar o máximo possível de pessoas que estão nessa zona de perigo. Seja fazendo doações, doações de bens alimentares, doações de roupas, abrigando algumas pessoas também. Esse relato da Naila, a gente vê uma testemunha do que está acontecendo lá em Israel e também na faixa de Gaza. Um abraço para a Naila. Obrigada por falar com a nossa equipe. Também um abraço para toda a família da Naila, que eu imagino como é que está acompanhando tudo isso daqui do Brasil. Tchau.